Com certeza, alguma vez você já se perguntou, será que eu estou fazendo o melhor treino? Será que eu estou comendo o que realmente vai me gerar resultados? Será que eu vou conseguir resultado que eu tanto quero? Ou será que eu estou perdendo tempo na academia, fazendo um treino que não me levará no meu objetivo? Será que não consigo mudar meu corpo e chegar no resultado que eu deveria ter? E o principal, será que estou fazendo o treino e a alimentação exata para o meu tipo de corpo? Eu quero que você se pergunte. Quero um treino que me leve no corpo dos meus sonhos, ou um treino somente para marcar presença na academia. Será que é possível ter um treino completo, sugestões para a minha alimentação adequada, para gerar o resultado que eu sempre quis? Se você não me conhece, eu sou Verônica Mota, personal trainer especialista em musculação feminina. Mas principalmente, eu sou a mãe da Valentina e do Vitor, esposa do Valério e sim, criadora do Shape HD 12. E hoje, eu quero te convidar a participar de um grupo de mulheres que buscam sua melhor versão. Buscam gerar resultados aliado a um método totalmente individualizado. Nesse vídeo de hoje, eu vou te contar como e por que centenas de alunas minhas já conquistaram o corpo que tanto sonhavam. Sem passar horas na academia, sem perder tempo com treinos e exercícios que não irão gerar resultados. E principalmente, sem perder horas com aeróbicos que só irão te consumir e te cansar. O foco desse vídeo é te mostrar que é possível sim, conquistar a melhor versão do seu corpo. Aquele corpo que você sempre quis, otimizando o seu tempo, fazendo realmente o que vai te gerar resultados. Pois nesse momento, eu tenho certeza que você já está cansada de buscar dietas e formas incansáveis para conquistar a sua melhor forma. Vivendo na escravidão de treinos longos, cansativos, juntamente com dietas que não estão aliadas ao seu objetivo. Nesse momento, vou te ensinar as principais estratégias para você treinar com eficácia, fazer a alimentação adequada ao seu objetivo e ter o treino específico para o seu tipo de corpo. Se você ainda não começou a treinar, ou se você já começou, mas você ainda se sente perdida sem os conhecimentos das principais estratégias de treino e alimentação. Sem saber como começar da melhor forma. Sem saber dominar todas as técnicas que realmente são necessárias de gerar resultados. Ou até, se você já está no processo de busca da sua melhor forma há algum tempo. Mas você sente que não tem resultados consistentes. Ou até ainda, que consegue os resultados, mas escapa pelas suas mãos. Pois você sente que perdeu a motivação. Então, esse método é pra você. Depois de gerar muitos resultados com as minhas alunas de personal e consultoria, por mais de 13 anos trabalhando só com mulheres. E pelo fato de eu também ser atleta de musculação e também ter vivido todas essas dificuldades na pele, eu resolvi criar o Shape HD 12. Batizei esse método como Shape HD 12, pois através dele você conquistará seu Shape High Definition, em alta definição, em apenas 12 semanas. E se você quer fazer parte desse grupo de mulheres que buscam um Shape diferenciado, com um método totalmente eficaz, que te gera resultados reais, te convido a clicar aqui embaixo. E vir comigo nessa. Afinal, o verão tá aí e você não vai querer se esconder atrás daquela canga de novo, né?